Se apegar no flow, olha a beleza, trava na pose do estralha Sabe quem sou? Menor pureza que você não dava nada Pra quem desmereceu e falou que o sonho não ia virar Bate na cara de um lado pro outro e fala pro pilão pra lá Pra quem desmereceu, junto com a corta-vento, hoje eu corto simpatia Você que se fudeu, aqui é de verdade, nós não é pagão, nós é cria Sabe quem sou eu? Conta a minha verdade, você não acreditaria Quem é gente da gente, tá junto até na claririnha No meu corpo tatuado a fé, só Deus que tem toda a minha confiança Bate de frente como vocês quiserem, nada derruba quem tem esperança Não me queria, hoje ela quer, vem até com papo de aliança Tô mudado mais pra frente, por isso hoje ela Se apegar no flow, olha a beleza, trava na pose do estralha Sabe quem sou? Menor pureza que você não dava nada Se eu passar de navão, você olha e baba Hoje tá a condição, mas eu vou me demar Pra quem desmereceu, junto com a corta-vento, hoje eu corto simpatia Você que se fudeu, aqui é de verdade, nós não é pagão, nós é cria Sabe quem sou eu? Conta a minha verdade, você não acreditaria Quem é gente da gente, tá junto até na claririnha No meu corpo tatuado a fé, só Deus que tem toda a minha confiança Bate de frente como vocês quiserem, nada derruba quem tem esperança Não me queria, hoje ela quer, vem até com papo de aliança Tô mudado mais pra frente, por isso hoje ela Se apegar no flow, olha a beleza, trava na pose do estralha Sabe quem sou? Menor pureza que você não dava nada Se eu passar de navão, você olha e baba Hoje tá a condição, mas eu vou me demar Se apegar no flow, olha a beleza, trava na pose do estralha Sabe quem sou? Menor pureza que você não dava nada Pra quem desmereceu e falou que o sonho não ia virar Bate na cara de um lado pro outro e fala pro pilantra e acordar Se apegar no flow, olha a beleza, trava na pose do estralha Sabe quem sou? Menor pureza que você não dava nada Pra quem desmereceu e falou que o sonho não ia virar Bate na cara de um lado pro outro e fala pro pilantra e acordar